Olá, senhores! Sejam bem-vindos para mais uma dica de entrevista de emprego. Recentemente, eu recebi uma pergunta, uma dúvida, sobre o que seria capital erótico. Senhores, capital erótico tem a ver com o nível de beleza que você tem. Quanto mais bonito você for, maior vai ser o seu capital erótico. E o que isso influencia durante uma entrevista de emprego? Bom, pessoas mais bonitas, pessoas com maior capital erótico, eles vão conseguir emprego mais fácil e até mesmo promoções. Infelizmente, pode parecer uma grande piada, até o nome é engraçado, só que é verdade, senhores. Infelizmente, isso existe e é um fator de influência durante uma promoção e uma entrevista de emprego. Quanto maior for o seu capital erótico, maiores vão ser as suas chances de conseguir aquela vaga de emprego ou a sua desejada promoção. Infelizmente, isso é verdade. Se você tiver mais alguma dúvida, se vocês tiverem dúvidas, curiosidades, podem enviar para mim que eu vou responder para vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.